Raquel Barbosa, Estética Avançada, o lugar que as mulheres vêm e passam o dia, passam a tarde aqui e saem mais lindas ainda, né? Raquel, bem-vindo ao meu programa. Obrigada, novamente, essa oportunidade de estar aqui. Hoje vamos falar muito sobre um procedimento que está sendo muito usado, principalmente na questão do emagrecimento, redução de gordura localizada e dentro da estética integrativa, para deixar todo mundo mais bonito de dentro para fora. Não é aquele que corta, não, né? Que sai sangue, não. Tem procedimento que as mulheres têm medo, né? Que às vezes tem que cortar e tem que ficar enfaixada não sei quantos dias. Não é assim, não, né? Não, aqui a gente não trabalha com procedimentos que são, falam, invasivos, né? Aqui a gente trabalha com tudo que deixa a mulherada bonita, mas de uma forma bem mais tranquila. E que procedimento que é esse? Hoje vamos falar de ozonioterapia. Ozonioterapia hoje é usada muito, gente, para doenças, dores e principalmente hoje na estética para emagrecimento e gordura localizada. E o resultado é visível mesmo, Raquel? O resultado é super visível. A gente consegue ver a partir da primeira sessão, principalmente a mulher que quer emagrecer, ela já consegue ver um resultado ali bem expressivo já nas primeiras sessões. E o que é a ozonioterapia? A ozonioterapia hoje é um gás medicinal que está sendo usado dentro do tratamento estético. Esse gás, ele atua dentro das células, fazendo uma oxidação, fazendo uma oxidação das células, então melhora cabelo, pele e além de ajudar tudo nesse processo de gordura e emagrecimento também. Tem alguma restrição? Toda mulher pode fazer? Como é que é? Então, como sempre, qualquer procedimento estético tem algumas particularidades que a gente pode estar aí não indicando para um paciente. Quem tem câncer não pode fazer. Quem está lactante, né? Aquela mãe que está amamentando também, a gente dá prioridade para não realizar o procedimento. Quem é gestante também não pode estar fazendo, tá? E é um outro detalhe muito importante. Tem que estar com a hipertensão e a diabetes em dia. Ó, tá certo, hein? As recomendações. Ô, Raquel, e com quantas sessões, com quantos dias a mulher já vê o resultado? É, na primeira sessão ela já consegue já visivelmente ver uma redução ali do protocolo que a gente realiza. Porque aqui, igual da outra vez eu já te falei, né? A gente faz uma anaminese, uma consulta bem específica para cada paciente. E através disso a gente faz um indicativo de quantas sessões. Mas a partir da primeira ela já consegue ver uma diferença enorme, principalmente em gordura e na textura da pele. Ô, Raquel, custa caro? Você não vai falar que custa caro, né? O meu público gosta de pagar um preço justo, um preço bacana. É acessível? Claro, super acessível. Aqui a gente trabalha com procedimentos que qualquer mulher pode pagar. Inclusive, eu tenho clubes de assinatura, que é super bacana. Que é o Clube do Emagrecimento e o Clube da Harmonização Corporal, que esse procedimento está incluso dentro desse plano também. Vamos fazer um preço diferenciado para o meu público? O que você acha? Fechou! Agora! Vamos mandar uma promoção aí, um desconto para todo mundo? Para quem vê o seu programa, ou vê na TV ou nas redes sociais, vai ganhar 15% de desconto em qualquer tratamento facial ou corporal aqui comigo. Tá certo. Gente, tem que falar que viu. Tem gente que tem vergonha e não fala, fica acanhada, tem que falar que viu. Vem aqui e tal, vê o procedimento que você quer fazer. Essa ozonoterapia com 15%, né? 15% de qualquer tratamento. Qualquer tratamento? Que bacana, hein? Que legal, né? Vai estar ganhando um desconto com você aí. Fala que viu. Mas não sou eu que vou pagar, não, né? Você está falando um desconto comigo? Eu sei, porque vai ver no seu programa. Achei que você ia mandar um boleto para mim, não. Tem boleto, né? Quem sabe eu não mando para você. Raquel, vamos passar redes sociais, endereço, telefone? Vamos lá, pessoal. Eu estou aqui na rua Resende 243. Meu Instagram é raquelbarbosa.estetica. Meu telefone é o 3499141-1834. Você aprendeu? Eu não aprendi. Não aprendeu. Eu aprendi. 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 Obrigado.